Levante-se nesta manhã, com o sol abriga forte Ouça os pássaros cantando uma nova melodia Vamos dançar ao som do amor Unidos em harmonia, sinta a paz e chato Vamos celebrar a vida Oh sim, oh sim, oh sim Nas ruas vejo sorrisos De mãos dadas, todos irmãos Somos um só povo Em busca da redenção Vamos dançar ao som do amor Unidos em harmonia, sinta a paz e chato Vamos celebrar a vida Oh sim, oh sim, oh sim Nas ruas vejo sorrisos De mãos dadas, todos irmãos Somos um só povo Em busca da redenção Vamos dançar ao som do amor Unidos em harmonia, sinta a paz e chato E vamos celebrar a paz e chato Oh sim, oh sim Oh sim, oh sim Inferno amanhã, sinta a paz e chato Vamos celebrar a paz e chato Vamos celebrar a paz e chato Vamos celebrar a paz e chato Legenda Adriana Zanotto